E fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? E vamos para mais um vídeo aqui no Diego TV Fala galera, tudo bem? Aqui é o Luca Show E galera, é Diego TV tela da direita Luca Show na tela da esquerda Galera, hoje a gente vai estar fazendo o que? Sobrevivendo à noite Então galera, já vamos começar aí Vamos andar juntos? Cê tá onde? Ei, aldeão, aldeão zumbi Ai, droga, culpa Ah tá, até já foi onde você tá Sai, aranha Opa Opa, morreu Aqui ó Galera, vamos lá fazer O que o meu assistente não entende Mataram o Culper Direto Meu, agora o negócio tá complicado Agora o negócio tá complicado Como eu queria ter um Marco E bastante Flash Vamos lá galera Ah não, slime não Slime não Assustente Ai que bom Vamos lá O bom do slime é que ele dá uma quantidade de RP Ou RP O RP Acresumado com GTA XP Slime ball Nossa galera, eu não acredito Hoje o meu assistente tava com 5 níveis de XP Assim mesmo Passei Não acredito Não acredito Galera, meu Deus Ai droga Ah não Meus lobos deram rebelião Droga Quem mandou colocar uma Galera, pelo amor de Deus Aqui Não, 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 não Não vou morrer não Em plano vídeo do Ah, o assistente tá aqui na hora certa Só com leve atraso Mas tá ótimo Ai meu Deus Assustente, por favor Vai Até porque Se não fosse ele O vídeo Seria Iria por água abaixo Imagina Eu jogo um balde de água aqui E falo literalmente Ah não Acho que não causou escambal não Aqui na Escambal Pelo amor de Deus Que palavra chique Eu acho que não causou furdunço Aqui não O assistente até estranhou O que é isso? O que é isso? Que diabos devem falar Calma, assistente Sai daí Pelo amor de Deus Tô comendo aquele cup Pra ele explodir Então é isso Sai daí Pelo amor de Deus Meus lobinhos Galera Olá Super Morreu Galera Eu fiz toda uma casa de pedregulho Bem alta Porque Quando tinha monstro lá em cima Mesmo que ele explodisse É garantia de que meus lobos não morrem Tanto é que eu fiz ali uma área Os lobinhos tem que ficar bem no meio Da minha casa Olha só Olha Vejamos o que eu encontrei Ai Matarei o Filho da mãe Continua vivo Olha Ai não Dois Dois Matei Matei Tchau Pra garantir aí Que uma explosão Os lobinhos não vão morrer Olá Black Cooper Tudo bem Ó galera Slime aqui É o pequeno Não 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 Ixi Tem um esqueleto Eu cuido Mas não cuida não Mas não cuida não Tá Mata Olá Olá Slime Gostaria de morrer Não Eu não te perguntei Slime Portal pro Nether Vamos dar uma No Nether Mentira Vamos lá Vamos lá Sobreviver A noite Mesmo É uma coisa Fácil Olá Esqueleto Tudo bem Eu acho que você Foi surpreendido Com uma espada De ferro Nossa Eu vi flor Pensando que era XB Isso também Já aconteceu Comigo Aqui Esqueleto Mentira Galera A gente Será que a gente Espera na noite Não Ah não Ai mano Cadê Nossa Casa Cara Vou ter que Dar PP Ah não Sai Sai Fé Galera Aranha Sai Eu não Vou Sobreviver A noite Pra matar Paca Ai Esse Empatou Comigo No XB Parcial É O número Tá o mesmo Agora Quantidade Você tá Vendo Esse Preciso De ajuda Pelo amor de Deus Eu não vou morrer Tô chegando Cadê você Ah eu te ajudei Tem um aranha Não Espera Galera A noite Se foi É A noite se foi Galera Praticamente A gente chegou Mas no fim da noite Eu já vou A gente já vai ficar por aqui Porque É Ah que pena que eu Não dou mais pra Coisa É Fal Bater com a espada Bluteada Porque galera A bateria A bateria A resistência Da câmera Tá acabando E Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer É droga Ih não vai dar Não mesmo Meu Deus Meu Deus Quase Que eu achei Que saia Então galera É Tanto A noite mesmo É Se foi Eu vou ficar por aqui O tempo de É Como fala Que resta da câmera É pequeno Então galera Muito obrigado Por acompanharem o vídeo Vamos lá Vamos ver O que eu consegui Aqui Mano Muito slime Bom Pelo amor de Deus Como eu consigo Tanto slime bom E eu nem sei Pra que que será Um slime bom Nem sei Dois É Negóis de Sessenta e quatro Dois meia quatro E um de Um pouco Foi isso Muito obrigado Por acompanhar o meu vídeo Tchau Falou galera